Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e hoje tem nível personalizado no Day are Billions, eu sou muito fã de jogos de tower defense, eu já joguei vários tipos de jogos de tower defense, eu gosto muito, inclusive de jogar no celular, e saiu esse mapa aqui, já tem um tempinho, já que ele está em desenvolvimento ainda, eu não vi ainda, não joguei, mas vamos dar uma olhada nele, vamos jogar esse tower defense aqui, vamos ver qual é que é, vai. Na oficina da Steam tem vários mapas personalizados, tá, no Day are Billions, não é só o jogo normal não, lá o pessoal faz os próprios mapas e disponibilizam lá, tá, para o pessoal jogar e avaliar, vamos dar uma olhada nesse mapinha aqui do Travis, e vamos ver qual é que é, deixa eu começar dando uma pausa aqui, Por favor, esse mapa é só um teste, as mudanças 0.6, são 70 dias para sobreviver, as ondas começam no dia 2, vão aumentando, e vem de caminhos diferentes, depois de 40 dias, as coisas começam a esquentar, boa sorte, ok, vamos lá. Vamos afastar aqui, deixa eu dar uma pausa, deixa eu dar uma olhada, opa, tem uma área gigante para construir casas aqui. Não é um sandbox, né, é um mapa editado, mas que você tem que aparentemente fazer as pesquisas, começa com uma quantidade maior de recursos e tudo mais, mas aparentemente você tem que fazer as pesquisas. Estou vendo o ouro no mapa, tem mais recursos aqui, tem comida, tem mais comida ali, madeira, energia, interessante, interessante, cadê nosso arqueiro? Aqui, nosso arqueiro, vamos começar pegando, começar pegando esses três ouro aqui para dar 1.500, tem mais ouro para pegar aí embaixo, vamos colocar os sniper dentro daqui, daqui, e vamos encarar como se fosse um jogo normal, como se fosse um jogo normal, deixa eu apertar F4 para ver a área de construção. Floresta, as pedras ali disponível, eu começaria fazendo comida, eu tenho 20 de comida, vamos ver aqui, deixa eu colocar aqui no 1. E eu posso pegar comida aqui, 14, 12, eu acho que aqui é a área de construção das torres, né, mas aqui eu consigo pegar muita comida, 22 aqui, ó, nas curvas, ó, 22 aqui também, mais 22 aqui, e mais 22 aqui, vou pegar essa comida. Deixa eu ver, vamos iniciar nossa área das casas, vou usar essa área aqui, mas eu acho que, deixa eu ver, esperar pegar o ouro, eu vou começar a construir na carpintaria, me parece que o mais inteligente é começar já com o mercado. Eu vou soltar a pausa, eu vou tentar jogar sem pausar, tá, vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer sem pausar. Pra não ficar muito maçante. Reserva de ouro mais 600, reserva de madeira mais 10, centro de comando, produção de comida mais 10, centro de comando, produção de ouro mais 10. Aqui aumenta a produção e aqui aumenta a reserva, eu prefiro a produção. 4 casinha. Pegou o ouro, vamos lá, carpintaria. Fazer aqui, né? É a área de comida, pelo visto, mas, pegar mais ouro. Mais comida, vamos fazer torres aqui, vou avançar. Acabou a minha madeira. Quantidade de madeira aqui, mano, me fala que acabou a madeira, tá, maluco? Pegar mais esse ouro aqui, e depois já vir pra cá. Ó, começou as ondas de zumbi. Vou tentar e não pausar, tá? Pra não ficar chato o desafio. Pra ficar mais dinâmico o negócio. Rapaz, não para de vir, não. Dá pra construir muro ali. Se eu tiver madeira, né? Mais casas. Vou fazer 5. Deu ruim aqui porque tem coisa construída ali. 4 aqui. Ô, caramba. Ih, mano. Aí, obrigado. Construiu a carpintaria? Vamos precisar do mercado já logo de cara. Mais torre Tesla. Continuar puxando pra cá. Mais uma torre aqui. Mais uma torre aqui pra pegar mais madeira. Mais uma torre aqui. Vamos aumentar nossa área de espaço. Nosso espaço de construção, né? Bom madeira. Ó, já posso construir aqui outro campo de madeira. Por que que eu tô pesquisando o mercado rápido? Porque os recursos excedentes viram ouro. Aqui eu posso... Vou dar uma reforçada já. Mais casas aqui. Boa comida, né? Cadê minha... Minha arqueira? Pega essa comida aqui. Pega essa comida aqui. Pega tudo, né? Energia e comida, pô. Reserva de madeira. Regeneração de vida. Mais 50%. Não vai adiantar muito nesse desafio, né? Vou pegar a reserva de madeira. Vamos lá. Vamos aumentar mais nossa área de construção. Mercado, eu preciso de mais nada. Hum, não posso construir aqui porque eu não... Não tem antena, né? A próxima pesquisa que eu vou fazer... Fazenda, né? Hum, alvenaria. Acho que era melhor, hein? Agora já foi. Vou fazer outra serraria aqui. Tem que pegar o... Vamos lá, recurso. Faltou o ouro. Cadê ela? Vai pegar o ouro lá, fio. Gastando ouro virado no jirai. Deixa eu ver. Deixa eu ver... É aqui, né? É, acho que é aqui. Construí casas. Essa aqui é a nossa economia. Vamos dar o troço aqui pra valer. Mantendo aqui... Mais uma, mantendo aqui... Recursos excedentes agora... Terminou a pesquisa? Fazer umas... 64 é o máximo. De pedra, né? Vamos, mano. Entrar madeira aí. Pedra aqui. Estou fazendo madeira. Aumentar minhas reservas. Uma torre aqui. Mais uma torre aqui. Tem que ir. Bandir. E der pra fazer torre, vai fazendo. Gastando recurso bem. Acabou meu ouro, né? No mapa. Ouro só depende só das... Das construção. Sniper estão fazendo o que tem que fazer. Onde vai? Mais uma. Mais duas, na verdade, né? Quando eu fizer o banco, é... Vou fazer mais balista. Começou a ver uns grandes, já. E o sniper ficou veterano. Tem que focar nas casas mesmo. Não tem jeito. Essa reta aqui, né? Pra não atrapalhar o layout. Peraí. Pesquisa. Banco. Mais comida? Cabano ouro. Eita. Segura. Fazer mais balista. Vamos. É, estão encostando já no muro, já, mano. Fazer mais duas balistas quando eu entrar esse ouro aí. Vamos. Tá ligado? Acho que aqui dá pra dar uma segurada melhor, agora. Pee... É, o ouro não tá... Tá ligando, não. Pesquisar a casa logo. Sabana. Eu preciso pra fazer alvenaria. Energia acabou. Mano. Mano. Opa, tem ouro ali, ó. Tem mais recurso espalhado. Madeira. Madeira e madeira. Energia aqui, ó. Tem mais? Não, acabou. Comida. экспер. Formida. Armazém. Preciso de madeira. Aumentar meu limite Ah, não dá pra fazer armazém aqui, mano Sacanagem Um negocinho ali me atrapalhando Ah, ele vai me atrapalhar Vou fazer aqui Mais madeira, o negócio tá feio pra madeira Vamos avançando pro lado da madeira aqui E ouro Opa, mais 140 de ouro, aceita Mais energia ali Vou fazer a alvenaria logo Vou pesquisar as estacas pra construir mais ali 40 de pedra e 1000 de ouro Aumentar mais, expandir E aqui Gastando tudo ouro Vou parei de construir casa Impressão de que eu fiz alguma coisa errada Fiz mesmo Ah, agora já foi Errei aqui, ó Já foi nada, vou desfazer Caramba, deu certinho ali A alvenaria Ali vai meio espaço de Caramba, todo espaço aqui é sagrado Aqui, aqui não dá pra construir fazenda Comida 62 Pesquisa Pousada Eu deixei esse espaço livre aqui 1.000 mais 1.160 Melhorou, né? Só que agora tá ficando complicado o troço aqui Tentar Ah não, não tá tanto assim não Ainda tá de bom Um dano do Lucifer mais Não dá pra usar o Lucifer aqui, né? Não dá pra usar o Lucifer aqui Eu não consigo passar As unidades não passam aqui Ou passam Não passa, é travado Ok Mais recursos Sempre evoluindo a economia Termina logo Que eu quero fixar o banco Boa energia E aí E aí Rapaz... Não sei se foi uma boa ideia não É, deixa eles mais lentos, né? E dá dano Ousada, 100 de comida O banco não... Diminuiram a área do banco? Ah, filha da mãe Ok E... Vai detonar Sem de madeira, sem de... Mais um armazém, né? Não comecei a investir nada ainda em militar Opa! Bom seria pesquisar o muro já de pedra, né? Aproveitar que eles deram uma folguinha ali Vamos construir mais muro Rapaz... Continuar assim não vai dar não Vamos fazer a pousada Sem de pedra... 2 mil de ouro Ó... Falta a pedra... Ó... Pera aí, mano... Pera aí, mano... Não passou ali, eu vi... Pera aí... Pera aí... Pera aí... Pera aí... Pera aí... Pera aí... Pra melhorar as casas... Pera aí... Pera aí... Pera aí... Pera aí... Pera aí... Tem mais madeira pra pegar não... Acho que tá no limite já, né? É... A madeira tá no limite... Próxima pesquisa... condição, vou pegar umas unidades mais potentes aí que... isso aqui é só para ganhar tempo 1.687, 786 de população, dia 13, será que eu estou ruim? Não sei Ih rapaz, está vindo os brabo ali Está vindo os brabo Dia 14 já está assim mano Falta ouro e energia Ah meu amigo, vai em qualquer lugar aí que agora o bicho pegou Agora a gente vê o que faz Peraí Campo de treinamento, falta energia Preciso fazer mais uns sniper para colocar nas torres Pesquisar tudo aqui Aumentar meu poder de alcance Comprei o treinamento, pode ser aqui mesmo Fazer logo 2 Será que vai dar certo isso aqui? Será que vai dar certo isso aqui? Esse muro aqui Esse muro aqui Opa Condição Pousada, faltou pedra Não tem mais pedra para pegar no mapa não, mas tem ouro Tem ferro ali Tem ferro ali Olha a hora da loucura Não, peraí Corre de pedra Vocês vêm para cá e vocês vêm para cá Música 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 Ih mano Esses aqui tão brabo Essa é a minha condição. Dentro de engenharia. Eu vou ir para as cabeças logo. O ouro não é mais problema. Isso aqui. Ação de energia. Será que vai dar, mano? Eu deveria ter sido um pouco mais agressivo. Eu deveria ter... Avançado. Estou pesquisando aqui. Caramba, é dia 17, mano. É, o ouro não foi o problema, não. O que faltou foi militarismo mesmo. Vamos, vamos. Está uma pelada aqui, né? Estão batendo no meu edifício. Não deixa. Não deixa. Não deixa. Ah, droga. Caramba, eu apostei demais na economia e não precisava. Não precisava de tudo isso, não. Beleza. Na próxima a gente tenta de novo. Infelizmente não foi dessa vez. Mas pela primeira vez eu acho que foi bom. Foi bom para aprender. Na próxima a gente tenta outra vez e vamos ver. Vamos esperar sair uma atualização desse mapa. Aí eu tento ele de novo. Valeu e falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho